Sim, estamos todos aguardando a verdade sobre os pais de Jon Snow. Fala meu povo, hoje eu trouxe uma teoria que falará do passado e do futuro de Westeros. Mas antes de começar, alguns recadinhos. Esse domingo, depois do último episódio da sétima temporada de Game of Thrones, nós vamos fazer uma super live, a última também dessa temporada, e a gente está muito feliz e contente aguardando esse momento. E para discutir e conversar e fazer novos amigos que gostam de Game of Thrones, nós temos um grupo secreto no Facebook, o clubinho Game of Thrones, e o link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá! A teoria de hoje provará que Jon Targaryen é, na verdade, a luminífera. Eita! Bora lá que tem muita história pra contar. Vamos conhecer os personagens que muito foram falados e que pouco apareceram. Lyanna Stark foi irmã de Ned e prometida para se casar com Robert Baratio. Ela era muito destemida, com um temperamento muito parecido com o da nossa querida Arya Stark. Nessa época tranquila, as casas celebravam a paz em torneios de cavaleiros. E em um desses torneios, o famoso torneio de Harrenhal, um acontecimento mudou a história. Nesse torneio, Roland Reed, o pai da Myra, Sim, a amiga de Bran Stark, foi atacado e agredido por alguns irmãos da casa Frey. Lyanna Stark o defendeu publicamente. Roland foi, então, impossibilitado de lutar e defender sua honra no torneio. Devido, claro, às suas lesões. E quem lutou em seu lugar foi o misterioso cavaleiro da árvore que ri. O brasão do cavaleiro era uma árvore e coração. E ninguém sabia quem ele era. Para a sorte de Roland, o seu defensor venceu o torneio e recuperou a honra para a casa Reed. O rei louco, acreditando que esse cavaleiro, na verdade, era um espião e que deveria morrer, mandou seu filho Rhaegar Targaryen descobrir sua identidade e acabar com o potencial perigo de sua existência. Rhaegar descobriu que o tal cavaleiro era ninguém menos que a própria Lyanna Stark. Fala sério, é muito Arya isso, não é? Ele mentiu, então, ao seu pai, dizendo só ter encontrado o escudo do cavaleiro. E acabou nunca lhe revelando a identidade dela. No dia seguinte, Rhaegar venceu o torneio e deu o título de rainha do amor e da beleza para Lyanna Stark. Não por sua aparência, mas pelo altruísmo dela ter defendido a honra de um homem que mal conhecia e também por ter conquistado seu coração. Rhaegar, príncipe prometido ao trono, acreditava ser a ressurreição de Azor Ahai e que seus filhos seriam o famoso dragão de três cabeças que governaria Westeros contra o retorno dos White Walkers no evento que seria conhecido como a Longa Noite. Rhaegar já possuía dois filhos com sua esposa Elia Martell, que já não podia mais ter filhos. E ele encontrou nessa nova paixão a possibilidade dos seus sonhos se realizarem. Em um ano, ele armou um grande esquema para se divorciar oficialmente de Elia e convenceu Lyanna de fugir escondido para se casar com ele em segredo. Eles se casaram no Olho de Deus, na Ilha das Faces. O casamento foi consumado. Lyanna engravidou e não resistiu ao parto. Nessa relação, duas profecias ganham força. A do retorno do príncipe prometido, que lutará contra a Longa Noite e defenderá o reino dos vivos contra o reino dos mortos e a do Azor Ahai, já que as atitudes de Rhaegar acabaram causando a morte de sua amada Lyanna Stark, que deu à luz ao filho Jon Snow, fruto da união do fogo e do gelo. Ou melhor, do lobo e do dragão. Ou seria ele mesmo o lobo e o dragão? Nesse caso, ele seria o príncipe prometido e a Luminífera, tudo ao mesmo tempo, sendo seu pai Rhaegar, de fato, o que ele acreditava ser, Azor Ahai. Um fato curioso, já que os Starks possuem em seus ancestrais o sangue dos primeiros homens e a habilidade de controlar animais, o Argy, os Targaryens em seus ancestrais possuem o sangue da antiga Valyrian e a habilidade de encantar dragões, O que podemos esperar de Jon Snow Stark Targaryen? Quais habilidades irão despertar quando ele, de fato, descobrir sua herança genética? Sinto muito dizer isso, mas tanto faz. O mais importante para que todas as teorias se realizem é como provar seu parentesco. E a resposta está na união de três personagens. Bran, com suas visões da Torre da Alegria e outras que ele anda tendo, mas a gente não sabe e não vê, Sam, com os documentos de Master Maynard provando que o casamento de Rhaegar e Lyanna foi legítimo e Holland Reed, que é a única pessoa viva que presenciou o nascimento de Jon junto com Ned Stark na Torre da Alegria. Aí sim, assumindo que Jon é herdeiro do trono, toda a Westeros irá se reunir para combater os White Walkers. Ou fazer uma aliança com eles. Não entendeu nada? Clica no link aí em cima para descobrir a identidade secreta do Rei da Noite. E aí, o que achou dessa teoria? Você também acha que Jon Snow é a luminífera? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like para nos dizer se você gosta ou não desse tipo de vídeo. Inscreva-se no canal para fazer parte de nossa comunidade coxuda e clica no sininho. Assim você recebe notificação sempre que sair um vídeo novo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho